Aqui o voo, ele até tá bastante emocionado, falando aqui no celular, tá conversando com a família. A gente vai tentar falar com ele aqui. Dá licença, meu amigo, a gente tá ao vivo aqui no jornal hoje. Você tava naquele grupo que acabou não embarcando, perderam a conexão, como é que foi? Eu cheguei aqui às 9h40, né, a latã tava fechada, mas o voo ia sair pela voa express. Eu tava fazendo trabalho no Hospital Regional de Toledo, sou do Grupo Ideias. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando pra ver se abriram, normalmente o aeroporto sempre tem ali, alguém do Guixia, não tinha ninguém. Eu fiquei lá em cima, tomei o café, esperei, o microfone não falou nada, os placares também não avisaram nada sobre o voo. Eu quando desci, já era 10h30, tinha uma fila enorme aqui, fiquei esperando, quando deu 10h41 mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é uma hora antes pro embarque. Nesse momento eu discuti com ele e tal, e foi isso, assim, e ele salvou a minha vida, cara. Eu vi que você acabou abraçando ele. Eu vi que ele fez o trabalho dele, se ele não tivesse feito o trabalho dele, talvez hoje eu não estaria nessa entrevista aqui, desculpa. Não, imagina, a gente entende a sua emoção, como que é seu nome? Meu nome é Adriano Assis. Você é de onde, Adriano? Sou do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. E você tinha algum conhecido, chegou a embarcar, conhecia alguém? Não, não. Nenhum conhecido. O que você estava falando agora no telefone? Eu falei com a minha família, assim, o pessoal deve estar agora ligando. E eu estava lá em cima, o pessoal que foi avisar, o cara, o avião caiu. Eu ainda falei assim, pô, cara, deve ser o livramento de Deus que o avião pode cair. Mas falei, no momento da raiva. Mas assim, esse rapaz, eu tenho que saber o nome dele, que eu nem sei ali. Realmente ele salvou a minha vida, cara. Você já conseguiu conversar com a sua família? Eles achavam que você estava... Não, eu estou ligando ainda, pessoal, alguns não sabem. Estou ligando. Desculpa, eu estou muito nervoso. A gente entende. Então aqui, depoimento do Adriano, que acabou também, nesse grupo aí, que acabou perdendo a conexão. Ele até falando, tentando conversar com a família e não conseguiu embarcar. Não estava nesse avião. Tralhe. Tchau.